E aí galera, vou fazer a demonstração de mais um jutsu bacana aqui. Um jutsu de Tenten, que está com o nome de Summoning, Mil Katanas, seria um jutsu onde ele faz cair várias espadas katanas do céu. Esse jutsu foi postado aí para o Madarangara, e agora eu vou fazer a demonstração aí. Então faça a instalação corretamente. E para fazer os jutsu, vocês apertem as teclas P mais a tecla Z. Então vamos lá. Aonde você for olhar, as espadas vão cair. Se você virar, elas caem para o lado, quando você estiver virado. Fazer um lugar mais movimentado aqui. Muito bacana aí, esses jutsu aqui de Tenten. E é isso aí galera, beleza? Quem quiser esse jutsu bem legal aqui, Mil Katanas, é só baixar no blog aí e zoar bastante, beleza? Então, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.